Fala galera, vocês estão aqui no canal do meu campola Eu vou gravar as pessoas que estão fazendo um apetite Fala galera, vocês estão aqui no canal do meu campola Eu vou gravar as pessoas que estão fazendo um apetite Eu vou cortar e vou fazer o que eu digo Fala galera, vocês estão aqui no meu canal Eu vou gravar o meu campola e eu estou dando com o Gabriel Fala galera, vocês estão aqui no meu campola? Agora eu estou gordo Sua cabeça Dessa vez é o mais um pedido meu Pedido Tá, é mais um pedido meu que é para sentir o meu canal Desse aqui De novo eu faço pedido Por que? Por que? Vai deixar na descrição Eu vou deixar na descrição Não, mas você vai deixar link Porque eu acho que você só coloca o nome na descrição É, aí você pesquisa Eu sei colocar link Tá Então você coloca o link Tchau E E De um cara Que E De um outro Que é Games in Shell Oh Ei Oh Baby O que é Ele não está aqui Dá uma cortada no vídeo aí que eu quero fazer uma coisa Tá bom Ah 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 Tá Ele queria fazer isso aqui Tá 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 Mas vou deixar o link da descrição Na descrição Na descrição Do Game de Shell E do Gabriel Tadal Dois mil Oh 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 Escreve no canal Pó Pó Escreve no canal dos dois Dá like em todos os vídeos Passa lá E Dê dois no canal deles E no meu mesmo tá pessoal Por favor Então obrigado para assistir Dá like se não gostou Vire no canal para não perder nenhum vídeo meu E